Olá telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Rádio Guará. Hoje os apresentadores irão falar sobre Lazar Segal, um importante artista plástico brasileiro. Lazar Segal nasceu em 1891 na Lituânia e foi conhecido por suas contribuições para o modernismo e pela representação da condição humana em suas obras. Segal iniciou sua carreira artística na Europa, onde estudou na Alemanha e integrou o movimento expressionista. Sua arte reflete a influência desse movimento, com uma abordagem emotiva e intensa. Ele retrata temas como a solidão, o sofrimento e a angústia, explorando a condição humana e suas diferentes facetas. Em 1923, Segal mudou-se para o Brasil e se estabeleceu em São Paulo. Aqui, ele participou ativamente do movimento modernista brasileiro, que buscava romper com as traduções acadêmicas e estabelecer uma linguagem artística mais autêntica e nacional. Segal contribuiu para esse movimento com sua visão singular e sua técnica expressiva. Além de pinturas, Lazar Segal também se aventurou em outras formas de expressão artística, como a gravura e a escultura. Suas obras são marcadas pelo uso de cores fortes e contrastantes, linhas expressivas e uma abordagem subjetiva dos temas. O legado de Lazar Segal será muito relevante para a arte brasileira. Ele deixará um rico acervo de obras que retratam a experiência humana de forma sensível e profunda. Seu trabalho continuará a ser apreciado pelas próximas décadas. O livro Visões de Guerra de Lazar Segal contém a série completa do caderno com desenhos que reportam a dois dos eventos tenebrosos da história da humanidade. A primeira e a segunda Guerra Mundial. Por meio desses desenhos, o artista faz duras críticas à incomplacência da guerra, retratando, sobretudo, o sofrimento e a debilidade humana diante do horror. Essa série de 75 desenhos aquarelados foi realizada por Lazar Segal no Brasil, entre 1940 e 1943. A exposição também incluía outras obras que dialogam com o caderno, como pinturas, esboços, desenhos e fotografias. É uma narrativa visual impactante que revela um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. As obras que se destacam de Segal é o Encontro. Essa pintura foi feita em 1927. É a fase em que Segal estava morando no Brasil há pouco tempo. Ele se casou com Margarete e sua esposa, alemã, e junto vieram para o Brasil. A pintura é um retrato do casal e exibe o sentimento do pintor de pernicimento e acolhimento em nossas terras, enquanto sua esposa parece contrariada. Bananá, realizada em 1927. Bananá, evidencia a figura do povo de cor e trabalhador. O personagem, colocado ao centro da composição, apresenta feições bem marcadas em traços modernistas que refletem o cubismo. A plantação de bananas ao fundo toma todo o restante da tela e contrasta com as cores da figura humana. Zulmira, realizada em 1928. A obra apresenta uma jovem de cor, de costas, com traços precisos e volume no pescoço, osso e cabelo. O fundo é abstrato e geometrizado. Uma forma clara desenhada entre o fundo e a figura. As cores marrons, terras e ocres recebem a interferência de olhinhas escuras na roupa da jovem. As cores marrons, terras e ocres recebem a interferência de olhinhas escuras. As cores marrons, terras e ocres recebem a fase de olhinhas escuras de olhinhas escuras.